O Rock in Rio Foi uma coisa muito emocionante Porque a mim Dava a impressão De que aquilo estava acontecendo Para desviar A atenção dos jovens Exatamente para as coisas da política Que estavam sendo resolvidas na época E agora Rock e pauleira Para os metaleiros um pouco mais do satânico Iron Maiden Com a participação especial e muito bem humorada De Eddie, o monstro Eu achava aquilo uma bobagem E a Globo armou uma grande estrutura Para cobrir o Rock in Rio E aquilo me dava, a mim pessoalmente Uma sensação de Gente, que absurdo isso A gente vai estar dando destaque Para uma coisa que é uma alienação Tanta coisa importante acontecendo na política E a gente aqui dando destaque Para um bando de roqueiro Para música Para esse bando de jovem, maluco, reunido E aí no primeiro dia que disseram Você vai lá para o Rock in Rio trabalhar Eu fui com uma má vontade imensa E na hora que eu botei o pé Dentro daquela estrutura do Rock in Rio Foi absolutamente imediata a minha paixão Ficou legal, ei, ei Ficou legal, você curtiu o visual? Ficou mal barata, mó doideira Eu mudei de opinião Na hora que eu entrei E na hora que eu observei Que na verdade aquilo era uma reunião Não era uma alienação As pessoas estavam ali Estavam pensando Era outra coisa Era um ambiente muito legal Muito bonito É um festival muito familiar Eu tenho observado, por exemplo Que nas cabines telefônicas Os garotos estão sempre dizendo Alô, mamãe, aqui está tudo bem E tal É uma coisa rara no festival Estou adorando Está uma beleza Uma maravilha